Olá, boa noite! Estamos no ar com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Começamos com imagens ao vivo da nossa câmera no Palácio do Planalto. Você vê aí parte do prédio que tem um desenho assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O Palácio chama atenção por essas colunas formadas por curvas e retas, que são os traços típicos de Niemeyer. No lado direito da imagem aparece o Congresso Nacional. Neste momento em Brasília faz 26 graus, o céu está parcialmente nublado e a umidade relativa do ar está em 48%. No Brasil, mais de 4 milhões e meio de estudantes moram na área rural e utilizam o transporte escolar para ter acesso à educação. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, lançou uma pesquisa para melhorar esse serviço. Enquanto uma turma entra, outra volta para casa. Assim é a rotina nesta escola da zona rural de Braslândia, no Distrito Federal. São 1.200 crianças e adolescentes que cursam desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio. E eles só conseguem ter acesso à educação graças ao transporte escolar rural. O ônibus normal que a gente usa na cidade, o que a gente paga e tal, não passa de frente a minha casa, então ficaria muito difícil. Os estudantes moram a uma distância que varia entre 15 e 20 quilômetros da escola. Vem passando na porta da casa, pertinho lá. É só chegar lá na parada, pronto, subiu, ele já passa na hora certinha, vem. Em todo o Brasil, mais de 4 milhões e meio de estudantes dependem do transporte escolar para ir à escola. E o governo federal tem dois programas para apoiar estados e municípios com esse serviço. O caminho da escola fornece ônibus, bicicletas e lanchas. Já o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar libera recursos para a manutenção dos veículos e também para a locação de ônibus terceirizados, como é o caso aqui desta escola. Grande parte dos alunos utilizam dessa modalidade de transporte, sem o qual, né, alguns alunos já testemunharam, seria pouco provável que eles conseguissem vir à escola, né, por conta da distância que eles chegam a percorrer para poder chegar aqui. E para melhorar o atendimento aos alunos que dependem do transporte rural, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação faz uma pesquisa em todo o país. Os formulários estão na internet. São perguntas sobre qualidade e durabilidade dos veículos, facilidade de acesso dos estudantes, segurança, entre outras questões. O prazo para responder à pesquisa termina em 15 de agosto. É uma pesquisa dirigida a três segmentos. Aos diretores das escolas, aos dirigentes, ou seja, aos prefeitos, aos gestores e aos presidentes dos CACs. E o importante é que essas respostas, elas vão nos dar subsídios para a gente melhorar. Os formulários estão na internet e no endereço que aparece na sua tela. E são direcionados a gestores municipais, diretores de escolas das zonas rurais e conselheiros de controle social do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Nós voltamos agora ao vivo para o Palácio do Planalto, mas agora para conversar com o repórter Pablo Mundim, porque saiu o balanço da primeira semana da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Boa noite, Pablo. Quais são os números dessa campanha de vacinação até agora? Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Em apenas uma semana de campanha, já foram vacinados mais de um milhão de crianças contra a poliomielite e mais de um milhão e meio contra o sarampo em todo o país. Quantitativo que corresponde a 10% de todo o público-alvo da campanha nacional de vacinação, que vai até o dia 31 de agosto. Segundo o Ministério da Saúde, os estados com melhor cobertura vacinal até o momento são Rondônia, com média de 39%, e São Paulo, com 27%. Deste ano, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo vai vacinar todas as crianças de um ano a menores de cinco anos, independente da situação vacinal. E, pais, fiquem atentos. No próximo sábado, dia 18 de agosto, será o dia D de mobilização da campanha nacional de vacinação em todos os postos de saúde do Brasil. Eu volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pablo, pelas informações. Uma boa noite para você. O Brasil é referência no tratamento do AVC, conhecido como derrame, e acaba de assinar um compromisso com outros 12 países para trocar conhecimento sobre prevenção e cuidados com o paciente. Para evitar esse evento sério de saúde, é fundamental manter hábitos saudáveis e, diante do primeiro sinal, agir rápido. Dos gerânios na varanda, Maria do Carmo faz questão de cuidar todo dia. Ela conta que as flores trazem alegria para casa. E felicidade é algo de que Maria do Carmo não abre mão, ainda mais depois de sofrer um AVC em maio deste ano. De um minuto para outro, a vida da gente muda muito rápido. Para mim foi complicado, né? Aí você tem que reaprender tudo. Reaprender a falar, eu tive que fazer fone, audiologia, tem que reaprender a se alimentar, até tomar água a gente tem que aprender. O acidente vascular encefálico ou cerebral, o AVC, mais conhecido como derrame, ocorre quando o fornecimento de sangue para uma parte do cérebro é interrompido. Só em 2016, foram mais de 180 mil internações para o tratamento de AVC no Sistema Único de Saúde. Um atendimento rápido e preciso salva vidas e reduz sequelas. Por isso, especialistas alertam. É muito importante saber identificar os sinais de um AVC. Se a gente pensar na palavrinha SAMU, que é quem a gente deve ligar na hora que estiver pensando no AVC, a gente consegue, com as letrinhas da palavra SAMU, identificar o AVC. Então, o S, a gente vai pedir para a pessoa sorrir. Quando ela sorrir, você vai observar se a boca desvia para um lado ou para o outro, se a boca entorta. Isso pode ser um sinal. A palavrinha A, você vai pedir a pessoa, a letrinha A, você vai pedir para ela dar um abraço. Quando ela levantar os braços, um dos braços pode cair ou não conseguir fazer o movimento. Esse é outro sinal, perda de força de um lado do corpo. O M, você vai pedir para ela cantar uma música. Pode ser o parabéns para você ou alguma coisa nesse sentido. A fala pode estar embolada, como as pessoas dizem, ou mesmo ela não conseguir falar. E o U é de urgente, ligue SAMU 192. O Brasil é referência na América Latina no tratamento do AVC. E assinou um compromisso com outros 12 países para melhorar o trabalho de prevenção e de cuidado dos pacientes. Nós já somos uma referência no atendimento do AVC. E esses países querem compartilhar também boas expertise em outras regiões onde foram vistas. Mas, principalmente, entendem que o Brasil está na frente. E vale lembrar que a melhor prevenção ao AVC são hábitos saudáveis de vida. Controlar a pressão com remédio, indo ao médico, fazendo atividade física, se alimentando adequadamente, evitando o sal em excesso nos alimentos, comendo bastante fruta, bastante verdura. Os diabéticos também são uma população de altíssimo risco para o AVC. Então, controlar o açúcar no sangue com a alimentação, com a medicação, com a atividade física, os problemas de colesterol, o cigarro, hábitos de vida saudáveis. Agora, só tenho que agradecer muito, muito a Deus e a minha família por essa recuperação maravilhosa e aos médicos também. E um item importante na recuperação da Maria do Carmo foi justamente o atendimento rápido. Quando o socorro chega antes de quatro horas, aumentam as chances do paciente. Diante dos sintomas, como informou a neurologista, lembre do SAMU, diz que 192. Apesar de serem mais comuns em idosos, os derrames podem acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. E logo mais, às 10 da noite, não perca o documentário Primeiro Assalto ao Trem Pagador, que recria o assalto ocorrido em Santa Catarina. Para contar a história, o cineasta Ernoi Maciello usa conhecimento popular e fatos oficiais. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.